Fala pessoal, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um HD da Seagate, um Firecuda híbrido, ele é um SSHD, ele tem 8, aqui aparece que ele tem 1TB, mas ele tem 8GB de NAND flash e mais esses 1TB de HD normal, que faz ele ter uma performance bem superior dos HDs convencionais, ele é um HD SATA, comum, mas ele tem essa alta performance aí. Então agora vamos para a especificação aqui do nosso HD, ele é um SSHD Firecuda, você tem aqui duas versões dele, a de 2,5 e a de 3,5, a de 2,5 você tem 500GB, 1TB e 2TB, 3,5 você tem de 1TB e 2TB e ambos tem 5 anos de garantia. Ele é rápido, grande e durável, ele vem aqui com uma flash NAND de 8GB, pra dar aí aquela velocidade aí, como fosse um SSD, né? Tem um desempenho feroz, justamente por causa disso, e tem uma experiência boa aí em jogos, né? Você pode colocar ele tanto no PC, como também pode usar ele pra colocar no seu videogame aí, no PS4 ou no Xbox One. Armazenamento superior, porque ele é híbrido, né? Então ele utiliza 8GB de flash NAND, que fica bem próximo ali da velocidade de um SSD, e com a capacidade de um HD convencional, né? Tem 5 anos de durabilidade incansável e economia de energia e eficiência. Eu vou deixar esse link aqui na descrição, pra quem quiser ver mais sobre o HD, alguma especificação que eu não falei, pode ver. E agora vamos lá pra o teste, realmente, né? Pra ver qual é a velocidade desse HD aqui, se vale a pena ou não. E aí Amém. Então, como a gente pode ver, ele deu 189.7 para a leitura e 179 para a leitura. Ele deu 189.7 para a gravação. Leitura e gravação muito boa, né? Comparação com o HD convencional, sem essa flash NAND, porque lá você tem uma taxa de no máximo 80 de leitura e 80 de gravação. E ele ficou aqui, assim, um pouco, vai, metade de um SSD, né? A velocidade do SSD já começa ali a partir de uns 400 para a gravação e 400 para a leitura. Então, assim, custo-benefício, o SSHD, ele é muito bom. Vale a pena. E tanto para quem utiliza Linux, que o sistema já é rápido, né? E tem vezes aí que é até besteira investir em um SSD. Então, é isso. Curta o canal, comente e dê seu like. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.